A Matheus não pode saber disso de jeito nenhum. Cara, como você sabe dessas coisas? Eu não entendo, eu não entendo. O quê? Um beijo só. Um beijo, ela tá correndo. Eu tô correndo. Ele tá chamando Matheus pra ver que eles te chamaram. Sai, sai, sai. Sai, meu Deus! Galera, a Giovana tá super preocupada aqui. Ela veio falar comigo. O que que houve, Giovana? Gente, o vizinho voltou a me mandar mensagem. Eu encontrei com ele uns dias atrás. E ele tava me ameaçando, falando que se eu não saísse com ele, ele ia brigar com o Matheus. Eu dei dinheiro pra ele me deixar em paz. E ele voltou a me ligar de novo. E ele liga, ele fica chuchuzinha. Por favor, eu preciso te ver, não sei o que. E eu já não sei mais o que fazer. E eu tô com medo do Matheus encontrar ele. E acontecer alguma coisa ruim, uma briga, eu não sei. Como assim? Que vizinho é esse? Que vizinho é esse? É aquele que apareceu no canal da Ju? É o vizinho do canal da Ju. Ele apareceu lá falando que queria fazer amizade com a gente. E de repente tudo mudou. Ele falou que tava apaixonado por mim. Rafa, ele me pediu em namoro. Ele tá apaixonado por você? Ele me pediu em namoro. Ele se ajoelhou no chão assim. E o Matheus viu isso? O Matheus viu. O Matheus viu. O Matheus fez o que mesmo? O Matheus ficou super chateado, super triste. Mas assim, o Matheus ele é calmo. Nada tira o Matheus de sério. Só que a última vez que eu encontrei ele, ele falou que eu tinha que ir no shopping. E eu fui pro shopping escondida do Matheus encontrar com ele. Mas eu fui só pra dar o dinheiro. Só pra convencer ele a me deixar em paz. E o Matheus viu tudo. Ele tá muito revoltado agora. Eles não podem se encontrar de jeito nenhum. Mas é melhor a gente falar com o Matheus. Vou lá falar com ele. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, com o Matheus não. Eu queria que você falasse com o Luiz. Não sei, pra o Luiz falar alguma coisa com ele. Me ajudar. Porque eu não tenho mais o que fazer. Eu já lutei muito. E sozinho eu não consigo. Tá, calma. Calma, gente. Calma. Fica calma, calma. Olha só, gente. Eles estão aqui jogando. O Matheus e o Luiz. E a gente não pode chamar o Matheus, né? Pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, não pode chamar o Matheus. Porque ele é calmo, mas até um certo ponto, né? Essa história já tá tirando ele do sério. Então, assim, eu vou chamar o Luiz. Pra ver se o Luiz tem alguma solução. Calma aí, Gi. Eu vou inventar uma desculpa. A gente pode falar que aconteceu alguma coisa na casinha. Tem alguma água vazando. É, uma água vazando. Fala na bomba. A bomba não quer desligar, amor. Vem ver e tal. Mô, vem cá rapidinho. Rapidinho, sério, sério. A bomba ali não tá desligando. Não tá desligando. Bora, Felipe. A bomba ali não tá desligando da caixa d'água. Acho que vai tá vazando água lá pra cima. Sério? Tá vazando onde? Uhum. Calma aí, Matheus. É o problema da casa. Mô, será que ele descontou? Eu consigo ver o sete. Mô, vem cá. Vem cá. É aqui, não é nada disso. O que tá gravando? Sai, sai tirar de lá. Aquele vizinho que aparece lá no canal da Ju. Ele tá atrás da Giovana, quer encontrar com ela. Aquele que é meu? Isso. O Betinho. O Betinho, ó. O Betinho. Mas ele quer encontrar onde? Eu não sei. O que ele falou, Giovana? Ele falou que queria me encontrar e que tava vindo aqui. Aqui, aqui. De alguma forma, ele investiga, ele sabe onde eu trabalho. Ele descobriu qual era a casa da Ju só pelos vídeos. Meu Deus. Eita. Calma. Mas o Matheus não pode saber de jeito nenhum. Por que não? O Matheus não pode saber. Porque o Matheus já tá com muita, muito assim, ele já passou dos limites na paciência, entendeu? Calma, então o que você acha, Luiz? O que que... Ué, vamos ver o que ele quer então, ó. Ué, mas é o Matheus. Ele quer conversar comigo. O Matheus não pode saber. Porque eu já dei dinheiro pra ele, pra ele me deixar em paz e ele não deixa em paz. Não, não tem que falar com o Matheus, sim. O Matheus se decide lá com ele. Eu vou falar com o Matheus. Não, 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 não. Fala com o Matheus. Não pode falar com o Matheus. O Matheus não pode saber disso de jeito nenhum. Porque o Matheus, no último vídeo que eu me encontrei com ele, o Matheus ficou muito revoltado. É? Muito, muito, muito. E ele quer me encontrar. E eu acho que, não sei, vocês podiam ir junto e tentar me ajudar se aconteceu alguma coisa. Pode ser. A gente pode ficar tentando filmar de longe. Posso levar aquela câmera aqui da Zoom? E aí, a gente sabe o que a gente pode fazer? O quê? É, a gente pode escutar e virar um jogo e falar assim, se você continuar fazendo isso, a gente vai levar na polícia. Boa ideia, boa ideia. Isso, porque ele já me pediu em namoro, na frente do Matheus. Caraca, o que o Matheus fez? O Matheus conversou com ele. O Matheus é calmo, coitado. Então vamos esperar. Vamos, vamos. Vamos esperar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tá bom. O que que houve? O que que houve? Ele acabou de me mandar mensagem. O que que ele falou? E ele pediu pra eu me encontrar com ele na praça do condomínio. Cara, como que ele sabe dessas coisas? Eu não entendo, eu não entendo. Calma, então calma, Gi. Eu vou falar com o Luiz. O que? Ele falou que preparou uma surpresa. Uma surpresa? Meu Deus, ele vai me pedir em namoro de novo. De novo. Não, será que ele vai me pedir em casamento? Será? Não, calma, calma, Gi, calma. Tô passando mal, fica calma. Fica calma, fica calma. Minha pressão, minha pressão. Não, não, eu vou falar agora com o Luiz e a gente vai preparar isso. Vai filmar escondido e a gente vai saber o que que ele quer. A gente vai ter provas, provas. Provas. Será que é ele? Será que é ele? Será que ele vem aqui? Não sei, acho que não. Vamos chamar o Luiz, vamos chamar o Luiz. Vem, vim, 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 vim. Olha só, olha só, calma, calma, calma. Vem cá, volta, 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 volta. Ó, ele tá ali. Ele tá ali, tá. Calma, calma. Vai lá, boa sorte. A gente vai ficar escondido aqui. A gente vai conseguir escutar tudo que vocês estão falando, tá? Pergunta pra ele por que que você não para com isso e tal. O que que você quer? Vou tentar, tipo assim, entender o que que tá acontecendo. Tipo, por que que ele faz isso? Tá, então vai lá, a gente tá aqui escondido. Tá bom, qualquer coisa eu, sei lá, ligo pra vocês, não sei. Tá, mas tá tudo certo. Vai lá, boa sorte, boa sorte. Tá tudo certo aí, Felipe? Tá tudo certo? Tudo certo, gente. Eu tô aqui escutando tudo que a Giovana tá falando, que a gente colocou o microfone nela. E ela já tá indo. Eu tô com uma câmera aqui que dá super zoom. A gente tá ficando atrás da árvore pra conseguir ver o que que esse vizinho vai falar. Olha lá, eu já tô vendo ele. Ele tá com violão, ele tá com violão e também tá com skate. Olha lá, tá vendo, Rafa? Oi, Betinho. Oi, Chuchu. Tudo bem? Tudo bem. Falou assim, oi, Betinho, oi, Chuchu. E chamou Chuchu. Chamou Giovana e Chuchu. Você tava com saudade de você. O quê? Eu não escuto o que você tá falando. A gente tava com saudade de você. Eu não tava com saudade de você. Não sei. Ué, eu não tava. Não sei nem por que que você me chamou aqui. Olha. O que que tá aí? Comprou um violão. Ela comprou um violão. Comprou um violão? Posso fazer pra cantar uma música pra você? Pra cantar uma música pra ela. Pode, mas... Isso aqui também, ó. Compa aí também. Um skate. É, você não gosta de skate? Não. Infelizmente. Mas... O seu ex gosta, né? Meu ex não. Meu namorado. Ele é meu namorado. Ele não é meu ex. Falou assim, seu ex gosta de skate. Seu ex falou seu ex. A esse tempo que eu fiquei afastado de você, foi por conta do curso de skate. Você tá fazendo curso de skate? É. Pra quê? Ah, bem radical, né? Olha, vou tentar. Tá falando que vai tentar andar de skate pra mostrar pra ela que ele é melhor que o Matheus, alguma coisa desse tipo, sabe? Sério? Eu não tô acreditando. Pera lá, vai tentar andar de skate agora, lá. Vai dar só. E vai, deixa. Acho que ele não sabe. Ele falou que fez curso de skate. Eu acho que ele não sabe. Quer tentar? Não, obrigada. Mas você só aprendeu isso no seu curso? Não. Você não faz uma manobra? Você não faz nada? Ó. Ah, porque eu ainda sou iniciante, sabe? Ah, porque o Matheus sabe fazer várias coisas. O que que ele sabe fazer? Você podia tentar, né? Ah, mas se eu cair, você vai rir de mim? Não, nunca farei isso. Assim, meu namorado, ele não cai, né? Ah, não. Acho que você podia tentar fazer alguma coisa. Tá, vou tentar. Falou que vai tentar descer a rampa? Nossa, o skate dele é igual que a gente tem, amor. Nossa, igualzinho, mas é porque a gente encontrou aquilo naquela loja que fez várias iguais. Meu Deus! Ele desceu a rampa e fez... Ah, legal. Bacana. Ah, xixi. Pera, né? O Matheus desce em pé. Ele desceu sentado, Felipe. Relaxado. Eu não tô escutando, tô escutando o que eles estão falando. Ele desceu sentado. Achei que ele fez desse em pé. Nossa, eles estão muito longe, Rafa. Tá cheando um pouco, mas... Tá cheando. Ih, tá chamando de chuchu. Por favor, para de me chamar de chuchu. Ô, você é minha chuchuzinha. Eu não sou seu chuchuzinho, eu sou o chuchuzinho do Matheus. Ah, mas você vai ser mais bonito que o Matheus. Impossível. Ah, sim, eu sou férsia. Impossível. O Matheus é simplesmente o homem mais bonito do mundo. E eu sou de peça que você me deixe em paz. Você tá falando que você tá nervosa. Eu não tô nervosa, eu tô bem calma. Eu tô nervosa, eu tô calma. Eu tô escutando, ela tá gritando. Ah, mas posso te pedir uma única coisa? Você já pede muitas coisas, né? Não, não peço. Você nunca faz nada. Ele falou que vai pedir uma coisa. Eu vou pedir alguma coisa, uma única coisa. Eu não faço nada por você. Eu fui no shopping com você, eu comi com você. O que é mais que você quer que eu faça? Você tá feliz. Não tô entendendo. Eu tô te dando, tá teando, tá teando muito. Posso te pedir uma coisa? O quê? Você não vai ficar chateada. Fala. Fala que vai pedir uma coisa pra ela. Largou, largou, largou o violão. Tá largando o violão, tá largando o violão. Você não vai ficar chateada. Fala logo o que você quer. Não. Não, não vou ficar chateada. Ele falou logo uma coisa chateada. Dá pra você falar o que você quer? Fala. Você pode dar um beijo. O quê? Um beijo só. Um beijo, ela tá correndo. Ele tá correndo atrás, ele tá correndo atrás. Ele tá correndo atrás. Ela tá correndo, ela tá correndo. Eu tô correndo na mão. Cadê ele, cadê ele? Ele tem na trás, ele tem na trás. Vamos atrás dela, você Ih. Vamos matar dela, vamos matar dela. Vamos embora, vamos embora. Vamos matar dela, vai, vai, vai. Ele tá indo. Ele tá indo. Larga a câmera. Vamos atrás. A gente vai pegar o atalho e a gente chega antes deles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos pegar o atalho, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus. Ali, irmão. Eles tão vindo ali. Nós chegamos antes. Mais gente, vai. O Matheus vai escutar. O Matheus vai escutar. Fecha, rapaz. Fecha, rapaz. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Fecha, fecha. Meu Deus, o Matheus. O que que tá acontecendo aqui? O Matheus. O que que tá acontecendo aqui, mano? Opa, Matheus. Calma, Matheus. Matheus. Isso aqui é de pegar, mano. Nossa, esse cara tem que... Vem, então. Que isso? Meu Deus, meu Deus. Ele tá chamando Matheus pra briga. Ele tá chamando Matheus pra briga. Que isso? O que que tá acontecendo ali? Deu ruim. Gente, calma aí. Calma aí. Gente, calma. Gente, o Luiz separa. Luiz separa. Sai, sai. Meu Deus, Luiz. Meu Deus. O que que aconteceu aqui? Que isso? Eu estou brigando muito. Meu Deus. Matheus. Eu vou pegar a turma aí. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar. Me sope. Ele não sabe nadar. Ele não sabe nadar. Ele não sabe nadar. Vai me dar uma surta. Eu faço um por você, Chuchu. Chuchu. Chuchu, por favor. O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo aqui, gente? OPA! Leve ele pra dentro, leve ele pra dentro. Juchu! Para com isso! O próximo dela! Não, olha só! Ela tem namorada! Namorada dela é o Matheus! Você precisa entender isso, cara! Você precisa ir embora! É sério! Já passou dos limites! Você tem que ir embora! Tá? Não falta mais aqui! Juchuzinha! Gente, ele foi embora! Ele foi embora, gente! Ele foi embora! Calma! 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 Ele foi embora! Calma, amor! Calma! Ele foi embora! Calma! A gente gravou tudo! Vocês conseguiram gravar? Vocês escutaram o que ele falou? O que esse médico falou? Por que ele tava com ele? Ele pediu um beijo! Ele pediu um beijo! Ele pediu um beijo! Ele pediu um beijo! Atrás de mim! Calma! A gente não foi embora! Calma! Eu não sabia que ele ia vir na mansão! Eu não imaginava que ele viria na mansão atrás da Jeovoda, gente! Eu não sei como ele conseguiu, mas ele veio aqui! Bom, ele agora foi embora e tá tudo bem! Eu não entendi nada! Tomara que ele não volte, né? Tomara! Mas se ele voltar, a gente grava! Ah, é? A gente grava! Gente, desculpa! Eu não queria envolver vocês nisso! Eu não queria que isso acontecesse! Desculpa! Desculpa! Tudo bem! Não, tá tudo bem! Agora tudo bem! Galera, deixa muito like nesse vídeo! Se inscreve aí no canal! Comenta! O que vocês acham que a gente pode fazer! Que doideira! Até cá na piscina! Super beijo! E até a próxima vídeo! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau! Tchau! Tchau!